Saint-Roch, pèlerin de Dieu, secours de malade. Hoje eu fui para Saint-Roch, uma cidade no interior de São Paulo, bem próxima da capital, menos de duas horas de viagem. E você sabia que Saint-Roch é um santo francês? Em 2010 eu viajei pela primeira vez ao sul da França e conheci uma cidade que se chama Montpellier. E minha maior surpresa nessa cidade é que Saint-Roch, o nosso Saint-Roch, nasceu lá. Ele nasceu em 1350, em Montpellier, na época em que a peste negra estava dizimando a população. E em Montpellier já havia uma faculdade de medicina. É a universidade de medicina mais antiga do mundo, criada em 1220. Não se sabe o primeiro nome dele. Roque é o nome de família. O pai se chamava Jean e a mãe Liber. Ele era de uma família muito rica, nobre, católica. E quando os pais morreram, ele doou tudo que tinha aos pobres e saiu em peregrinação para cuidar das vítimas da peste. Ele tratou e curou muitas pessoas. Em vida, ele já era considerado santo. Até que ele mesmo pegou a peste. E foi se esconder numa floresta para morrer sem contaminar mais ninguém. E o cachorro levava pão para ele todos os dias. E o cachorro ainda mostrou para ele onde ficava uma fonte com água pura. Muito mais coisas aconteceram e ele acabou sendo preso e morreu na prisão. Dizem que quando ele morreu, o leito dele ficou iluminado. Senhores e senhoras, nossas prisões escondem um santo e nós não sabíamos. Se você gosta de histórias, cultura, dicas sobre a França e outros países francófonos, me segue no Instagram, frmonamour, e inscreva-se no meu canal no YouTube, França Mon Amour. Bisu, bisu. À la prochaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.